Não, pede perdão, não é nunca perdoado How insensitive I must have seen When she told me that she loved me How unmoved and cold I must have seen When she told me so sincerely Why she must have asked Did I just turn and stare and I see silence What was I to say What can one say When a love affair is over What can one say A musica triste about her What can one say O Alvaro pedindo voce nova todo mês Eu tô bem, silêncio das aulas As lives estão um negócio delicado, gente Tô vendo aí as lives Pô, muita live, muita live Eu já não tô fazendo mais a de sexta, né A live sexta eu tô no YouTube Toda sexta eu não tô mais fazendo Mas por enquanto eu tô fazendo aqui ainda toda segunda Sempre temático Mas tem que ver, né Como é que vai fazer, a gente não pode fazer show Tudo bem, essa Essa quinta eu vou fazer uma live lá no Sesc Com o Brothers ao Brasil Às vezes tem uma live ou outra paga Mas é Geral é difícil Pros músicos, artistas Que vivem de show, a gente tem que inventar coisas Já inventei coisa de mandar presente De música Mas vamos aí Cada um tá nos seus Tá se virando aí na quarentena Essa quarentena tá rolando ainda, gente Porque eu sei não, hein Eu tô, mas Eu saio na rua de carro assim Eu tô tendo que sair esses dias Aliás, tô na quarentena Mas às vezes tô tendo que sair E tá muita gente na rua mesmo, né Enfim Sei não, acho que o pessoal já tá relaxando Também é difícil, né Marcelo tá pedindo Menescal e Bôscore Sim, vamos de O Barquinho, então Pra quem não sabe Eu gravei um disco Com produção do Menescal, né De Sucesso do Elvis Presley em Bossa Nova Foi uma experiência fantástica Foi uma experiência fantástica Eu quase chamei ele pra participar da live hoje Mas Falei, não Deixa ele em paz lá Ele tá tranquilo Lá É E Mas é um disco maravilhoso Gosto muito Quem quiser conferir Tá Nas plataformas digitais Tudo lá É o Elvis Presley em Bossa Nova Gravei Várias canções De repente posso até fazer uma dessas aqui Mas eu vou atender o seu pedido Marcelo O Elvis eu toquei já, Mário Foi a primeira que eu toquei Nossa, o Leite dizendo que continua em casa É Ele tá falando Devia ter chamado E ele Acho que ele até viria Mas Ele tem feito, né É Vamos mandar aqui um A gente pode mandar aqui, ó É Pra ele aqui, ó Vou até mandar aqui, ó Manda pra ele a live De repente ele tá Ele tá online Ele vê que eu mandei E pinta aí E eu chamo ele Né Mas Olha Tem mais 12 minutos Mas eu vou recomeçar Porque tem bastante música Ah Não, pra cantar Não, eu cantei com ele outro dia Naqueles vídeos Divididos, né A gente fez A gente fez Justo essa que eu vou cantar agora O Barquinho Ele tocando o violão Eu cantando A gente gravou Tá no meu IGTV Aí no Instagram Mas seria legal ele pintar aí A gente falar do Do disco que a gente fez E tal, né Ele toca alguma coisa Se ele quiser Mas vamos lá Então aqui em Absoluto já vai Eu tô lendo aqui Dia de luz Dia de luz Festa de sol E o barquinho a navegar No macio azul do mar Tudo é verão O amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo desse mar E o sol Vejo o barro e luz Dias tão azuis Festa do mar Festa do mar Desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul E o barquinho a coração Deslizando a canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão E então O barquinho vai A tardinha cai Dia de luz Festa de sol E o barquinho a navegar No macio azul do mar Tudo é verão O amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo desse mar E o sol Vejo o barco e luz Dias tão azuis Festa do mar Desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul Ilhas do sul E o barquinho coração Deslizando a canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão E então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai Que harmonia né Alguém comentou Isso aí Quem quiser mandar também Para o Roberto Menex Agora eu vou mandar Para ele pintar Quem quiser chamar O Roberto Menex Ou outra pessoa Vai no aviãozinho Aqui embaixo Que tem embaixo Da live Aqui ó Na tela Parece um aviãozinho De papel Você clica nele E manda para alguém Para vir curtir aqui A live Valeu Casa da Madrinha Valeu Rosa Valeu Márcia Valeu Carlinhos Valeu Carlinhos Valeu Lili Valeu Rose Valeu Carla Sama de verão Sama de verão Eu já toquei Cara Já toquei Sama de verão Marcos Vale Onde anda você Caldete está pedindo Ela não é bem Uma moça nova É meio um bolero Mas eu gosto Tendo essa música E por falar em saudade Um dia anda você Um dia anda seus olhos Que a gente não vê Rapaz, a nova Um dia anda esse corpo Que me deixou louco De tanto prazer E por falar em beleza Um dia da canção Que se ouvia na noite Nos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina dos bares Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Na noite nos bares Onde anda você E por falar em paixão Maravilha É meio um bolero Mas a gente traz um pouco Pra bossa nova E toca também Adoro Escrava da alegria Escrava da alegria Também dá pra rolar Mas eu tô vendo Que tá terminando aqui O tempo dessa live Já daqui a pouco Já vai Então eu acho que Eu vou finalizar E já recomeçar Tá bom? Vocês voltam gente? Porque ainda tem Mais algumas bossas novas Pra gente tocar Né? Então Mas dá pra Tempo de uma saideira Aí a gente volta Né? Eu vou tocar Uma bossa nova De minha autoria Agora Pra finalizar esse set É Minha e de João Pelegrino Se chama Daqui a um minuto Tira a roupa E me espera Tô com saudade Deixa a pouca luz Na casa Quando eu chegar Um beijo na boca Deixa a vista aberta Tira a bota do caminho Que é pra eu Não tropeçar Estou parecendo um marinheiro Depois de um mês Navigando Outro cheio de ideias E desejos Volcânicos Tô sentindo Seu cheiro Na minha alma Que se acalma Quando penso em você No meio dos carros Dirijo apressado Mas com todo cuidado Que vontade Que vontade De te ver Eu tô entrando No túnel Se a ligação Cair Daqui a um minuto Eu estou Chegando aí Chegando aí Estou morrendo Daqui a um minuto Daqui a um minuto Eu tô chegando aí Daqui a um minuto Eu estou Chegando aí É isso aí E daqui a um minuto Eu volto Com mais Bossa Nova Segunda parte Do especial Bossa Nova Ok? Então eu só vou finalizar Salvar a live E volto em um minuto Valeu gente Ou menos Obrigado Até daqui a pouquinho Quinzinho